Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer para vocês um bolo sem trigo com apenas 3 ingredientes, que é super fácil e delicioso. Vamos começar? Para a minha receita, eu vou usar aqui 3 xícaras de polvilho doce. A minha xícara é de 200 ml. E vou usar aqui também 1 xícara de mussarela ralada. Vou misturar. Vocês podem também estar fazendo com polvilho azeite, tá? Misturei bem aqui. Agora eu vou acrescentar água quente, fervente, até dar o ponto. Daqui a pouco eu mostro para vocês o ponto exato. E vou misturar. Aproveitando e pedindo para vocês que não são inscritos, se inscreverem no meu canal. Ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui. Pedindo também para vocês que são inscritos, que assistam o meu canal, os vídeos. Não esqueçam de deixar aquele like, aquele joinha, para fortalecer o canal, tá bom? E já agradeço a todos. Olha só pessoal, tá quase no ponto. Só vou acrescentar mais um pouco. E vou misturando. Pessoal, lembrando também que eu adicionei um pouco de sal na água, tá? Porque o queijo, ele não tem muito sal, então eu quero adicionar um pouco de sal na água para não ficar sem sal. Olha só pessoal, fiquei mexendo, tá? Até chegar a esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto que eu quero deixar a massa. Eu untei e polvilhei a minha forma, vou pôr a massa aqui. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Quando tiver no ponto assado, eu volto para mostrar para vocês. Olha só pessoal, apenas 40 minutos no meu forno. Vou desenformar. Vou tirar um pedaço aqui, para vocês verem a delícia que fica. Olha só pessoal, delicioso. Muito bom pessoal, pode fazer que vocês vão gostar muito. É isso aí pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece, dá aquele joinha, se inscreve também no canal. E ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Compartilha também. Tchau pessoal e até a próxima. Tchau. Tchau.